Salto, salto, salto Póngerose, Póngerose, Senhor Tu és o Póngerose, Póngerose Volta com o Póngerose, Póngerose Salto, salto, salto Póngerose, Póngerose E no seu tempo todos clamam Suas palavras Eu vejo a geração de Samuel Eu vejo a geração de Samuel O que eu mais quero O Senhor está aqui Eu vejo a geração de Samuel Mais uma nascida para mim Chamiquem Chamiquem Fé Fé Música 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 Música